Música Força Armada Portuguesa continua a ajuda a FFDTL e a Rússia Formação para o Desenvolvimento de Capacidade Militar. FFDTL FFDTL e a Rússia Formação para o Desenvolvimento de Capacidade Militar para o Desenvolvimento de Capacidade Militar para o povo timor-leste. Desde a primeira hora, logo no processo de paz, Portugal, logo a partir de 1975, continuou a apoiar diplomaticamente a luta do povo timorense para a restauração da independência. Depois de que a independência foi garantida e ainda no processo de transição, Portugal começou a disponibilizar capacidades, quer para a estabilização do território, nós tivemos aqui muitos militares, e depois, a partir daí, na construção das FFDTL, em termos daquilo que são as suas capacidades. E o que nós procuramos ajudar foi na formação das pessoas, no treino, no desenvolvimento de doutrina, na criação de capacidades militares, mas também na criação de capacidades, de funções essenciais das Forças Armadas, que é na ajuda ao desenvolvimento e na ajuda a emergências civis. Para quê? Para que as Forças Armadas, que são o povo em armas, possa, de facto, servir o povo que é o seu. E é isso que nós procuramos fazer aqui em Timor-Leste. Além de ne, Portugal, mostre o empenho de bebê-bote atucapacita componente naval na autoridade marítima atune e a competência onde defende a taxa Timor. A Timor tem feito muito, tem feito muito. Desde logo, os complexos processos de negociação da fronteira marítima, que têm sido extraordinárias vitórias diplomáticas de Timor-Leste. Depois, Timor-Leste também tem uma componente naval e criou agora a Autoridade Marítima Nacional. E, no quadro daquilo que é a criação da Autoridade Marítima, Timor tem um instrumento para exercer a autoridade do Estado no mar e garantir que, de facto, o mar de Timor é explorado de forma sustentável e em função daquilo que são os interesses de Timor-Leste. E, neste contexto, Portugal, as Forças Armadas Portuguesas estão profundamente empenhadas quer a capacitar a componente naval, quer a Autoridade Marítima, para que Timor tenha essa competência e consiga exercer a autoridade no mar que é seu. Portugal continua disponível rodifor apoio para Timor-Leste e setor de Fezenian, inclui processo de formação e desenvolvimento capacidade para a FFDTL, Atununé, na São Rua, Belhamento e Lutã, Cooperação. Equipo Cobertura, GEMEN